Sonho com beira de rio Sonho com peixe no anzol Com fogueira se está frio Com praia quando faz sol Meu triste sonho é uma mulher Só penso nela e não me quer Sonho com mata fechada Cheirando forte o pau daio Sonho com as madrugada Com estrelinha de urvaio Meu triste sonho é uma mulher Só penso nela e não me quer Sonho com galo cantando Amanhã verde e amarela Minha viola chorando Estrofe com o nome dela Meu triste sonho é uma mulher Só penso nela e não me quer Sonho com a lua serena Quero esquecer não consigo É que eu sonho com a morena Que nunca sonha comigo Meu triste sonho é uma mulher Só penso nela e não me quer Acho que nunca sonho é uma mulher